Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? De volta com mais vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago jogaço de futebol, mais um outro jogo também, que é um jogão também, e mais um outro novo. São três jogos aqui no vídeo, na faixa para a gente, no Playstation 4 e Playstation 5, que a gente já vai falar aqui, certo? E já disponível, tá? Dos três, dois já disponível. Novos e agora. Vamos passar aqui no vídeo para vocês aí, quentinho, e mais notícias para vocês ficarem atualizados. Vamos ficar até o final. Antes, clique embaixo no gostei para ajudar aqui o canal, se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações também. Turma, se não o YouTube não manda os nossos para vocês. São vídeos aqui no canal todos os dias. Lembrando que o meu site está aqui na descrição, jogos diversos de Playstation que você vai encontrar, de Play 4, Play 5. No momento não está ocorrendo promoção, mas se você quiser ver promoção, está rolando exclusivamente no grupo do WhatsApp. Está aqui na descrição o primeiro link, você vai clicar e já vai direto para o grupo. Ou se não, lá no site você vai clicar nesse banner e você vai direto para o grupo lá. Lá sim está ocorrendo promoção, hoje mesmo foi jogado um monte de jogo lá em promo para vocês que estão no grupo. Então, se você tiver interesse de entrar, aproveita. Tem no site também a GutoFlix, são os planos de 3, 6 e 12 meses, que por esses períodos você joga os games desejados. Poupando, né? Vendo que os jogos são bem elevados. E você pode sempre escolher entre antigos, a novos, tem todos os melhores títulos aí de Playstation. Games que você não joga em lugar nenhum, você joga na GutoFlix. Também está aqui embaixo, está lá no site para vocês conferirem. E tem uma vaga no custo de promo também, caso você estiver lá no grupo. Então, entra lá no grupo para aproveitar, beleza? Enfim, galera, sem mais delongas, vamos para as informações do vídeo. Começando com o jogo disponibilizado na faixa. Agora é para você entrar, pegar e já começar a jogar. Na verdade, começar a jogar amanhã. Hoje é dia... deixa eu só confirmar aqui, peraí. Na verdade, é isso mesmo. É amanhã mesmo. Hoje é dia 1 já, hoje é 1º de agosto. Inclusive, desejo um ótimo mês para todos vocês. Hoje, dia 1 de agosto, está liberado o pré-load. Load que é para você já ir lá, colocar o jogo para baixar, para poupar tempo. E começar a jogar o jogo, afinal de contas, no dia de amanhã, certo? Que é no dia 2. Então, você vai entrar no seu Playstation e vai procurar por UFL, que é esse jogaço de futebol. Eu ia falando corrida aqui, cara. De onde eu estava tirando corrida nisso? É um jogaço de futebol promissorzaço, que pretende bater de frente com o FIFA. A gente fala FIFA, mas não se chama FIFA mais. Agora, EA Sports FC, que é o principal jogo de futebol no mercado, vocês sabem. E o UFL, ele promete bater de frente. E desde sempre, os provedores vêm cumprindo com isso e falando que eles vão bater e vão bater. Então, para isso, se eles falam tanto, eles têm que cumprir. E agora, tem um beta para a gente ver de qual é que é do jogo, se divertir. E diferente de demonstração, cara, o beta te dá mais conteúdo, que é o quê? O modo online para jogar várias horas, durante os dias que está liberado, que é o final de semana agora. Você vai poder jogar várias vezes, várias partidas, quantas vezes quiser. E sabe o que é melhor de tudo? Não é só online. Você pode jogar também, parece que é até offline, cara. Olha só que massa. Um beta bem diferente, né? Normalmente, beta é mais online e tal. Nesse modo aqui do UFL, você vai poder jogar online e offline, tá? Os jogadores vão poder experimentar o jogo entre o dia 2 a dia 4, né? Hoje já está liberado o pré-download. Eu vou mostrar na tela aqui para vocês, mas vocês têm até domingo para jogar, beleza? Começando amanhã, na sexta-feira, a Zona Braba, tá? Olha só. Serão jogáveis no PlayStation e Xbox. Apresentarão novos recursos de gameplay e conterão uma melhoria de qualidade de mais de 80% em comparação ao beta anterior. Olha só que legal. Comecei o segundo beta, galera. O primeiro, ele não estava tão legal para jogar, porque estava numa fase mais, assim, como se diz, diretamente em desenvolvimento e o jogo estava meio quebrado. Nesse segundo beta, o jogo está 80% a mais melhorado. Ou seja, a gente já vai ter já uma vista praticamente do jogo 100%. Porque o jogo 100% mesmo, quando ele for lançado, você já sabe, vai ser lançado para todos e para sempre. O UFL vai ser um jogo para sempre. Então, como beta que você pode jogar agora e testar antecipado, o jogo completo, quando ser lançado, vai ser também para sempre, tá? Então, já é uma amostra para a gente ver de como é que está o jogo, para você que gosta de futebol e tudo mais. O UFL ainda não tem uma data exata para estrear, mas ainda é para esse ano, tá? Eu acho mais provável ali para novembro, tá, galera? O título está nesse outro período, como a gente falou, com 80% de melhorias. E está com a montagem de equipes liberada temporariamente. É o concorrente de FIFA. E é futebol e está liberado para você. O jogo, galera, está com suporte ao crossplay. Olha que massa. Esse beta que você vai jogar agora, a partir de amanhã, né? Baixando hoje, você pode jogar crossplay, ou seja, vai misturar você do Playstation com a galera do Xbox, onde está funcionando o beta. No caso, o Playstation e o Xbox. Vai misturar todo mundo nas partidas. Massa demais, mano. Então, assim, recomendo demais. Se você está lá, indo lá e aproveitar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, como é que você vai achar no seu Playstation. UFL Open Beta. Somente isso. Não tem erro. Lá na sua Playstation Store do seu console. Colocou. Já deixa ali baixado. Com certeza não vai ser muito levinho, né? Porque está pesado o jogo. E amanhã você começa a jogar. Até interessante para quem tem a internet um pouco fraca, né? Basicamente. Tá certo? Galera, tem outro jogo também para vocês agora na faixa. Que esse aqui também é por tempo limitado. E vale mencionar para vocês. Porque talvez tem gente que não saiba, não viu outro vídeo que eu cheguei a comentar. E vale mencionar aqui de novo. Certo? É um jogo muito bom. Esse aqui é no Play 4 e 5. Para vocês aproveitar também nesse final de semana. Já está liberado agora. Você pode ir lá, pegar e começar a jogar. O jogo completo. Dá até para você zerar caso você tenha tempo suficiente para terminar o game. Não sei exatamente o tempo que é. É o jogo do Ubisoft que é o Forerunner, galera. Forerunner você pode entrar e começar a jogar também. O jogo é de luta. Corpo a corpo. Com heróis em terceira pessoa. Você vai encarar o caos da guerra como um cavaleiro, um virk, um samurai, um ulin ou um forasteiro. Certo? É simplesmente isso. O jogo disponibilizado para vocês estarem aproveitando. Ele está mais diretamente no PC, galera. O Forerunner. Inclusive vale mencionar que se você ter ele na biblioteca, com certeza você deve ter. O Forerunner já esteve várias vezes por período para você baixar e jogar ali. Em finais de semana você tem só na biblioteca também que o jogo ainda está pegando. Beleza? Vale avisar essa dica para vocês. Galera, outro jogo aí para vocês agora no PlayStation 4 e 5. Esse daqui é para sempre, tá? É um jogo bem mais simples, mais que o usual. Se eu não se disser para vocês, não é um jogão, nada do tipo. Mas é um jogo interessante principalmente para aqueles que gostam de platina fácil. Esse jogo você zera ele em 10 minutos, cara. Então para quem gosta de ter uma platinazinha na conta. Ou até mesmo curte um jogo de quebra-cabeça. Fica a dica aí. Esse jogo se chama Puzzle Drop Carnival. Trame Store. Certo? Vou mostrar na tela para vocês. Esse jogo ele é de quebra-cabeça. Você vai pegando ali as imagens. Vai montando os quebra-cabeça de acordo. E é interessante como a gente falou, né? É platinazinha daquele jeito. Aproveitar mesmo. Vou mostrar ele para vocês na PlayStation Store. Como é que você vai achar o game em questão. Olha só. É o seguinte. Procurou na PlayStation Store? Sim, ó. Puzzle Drop Carnival. Trame Store. Beleza? É esse jogo aí. Está liberado. Para vocês jogarem agora. Vamos aproveitar o caminho aqui de falando jogo na faixa. Eu falei que era 3 durante o vídeo. Mas vai ser 4 agora. Porque tinha outro aqui que eu vou implementar aqui agora. Esse outro aqui, galera. É um jogo novo. Tá? Ele não está lançado ainda. Mas ele já está anunciado. E vale a gente falar para vocês aqui em primeira mão. Que é mais um jogo na faixa para sempre. Quando ele ser lançado. Sem preocupação. No PlayStation também. Ele vai ser lançado no PlayStation. Confirmado, tá? Esse jogo, ele se chama... É um jogo da Amazon, né? Aparentemente. Se chama Blue Protocol, galera. Blue Protocol. É um jogo da Amazon. Certo? Ele é basicamente um gênero MMORPG. Acabou tendo uma performance bastante fraca. Fazendo com que a Bandai expandisse o jogo, né? Posteriormente no PC. Agora ele vai vir para o PlayStation, no caso. E é um jogo na proposta completa e na faixa, tá? Para os criadores, um dos grandes problemas identificados foi o julgado de forma errada o público-alvo do jogo. O jogo não teve aceitação como devia no PC, galera. Então por isso que eles estão expandindo. Não é que o jogo é ruim. Ele apenas não foi reconhecido, né? É basicamente isso. Então eles querem expandir para mais gente conhecer esse grande MMORPG. Para quem gosta do nicho mais hardcore, que é a proposta desse jogo aí. Certo? E é isso. O estúdio está apostando aí na novidade de trazer o jogo para o PlayStation. Então a notícia está aí. Mais um jogo na faixa que vai vir para a gente em breve. Certo? Esse jogo, ele tem uns minigames de pega-pega, esconde-esconde, vôlei de praia como modos de jogo também no MMO. O objetivo agora é criar um mundo de anime e que os jogadores possam se divertir. O estúdio também está de olho em partes em que os jogadores mais abandonaram o jogo. Que é o fim de tornar os momentos mais amigáveis e tornar o progresso mais fácil também. É uma das coisas que eles vão melhorar na versão final de PlayStation. O jogo não tem data exatamente, mas em breve vai ser lançado. Eu vou deixar aqui na descrição, galera, o link para vocês entrarem. Vai ter um beta em breve também. Se você registrar quando tiver o beta, você já vai começar a jogar o jogo. Se você tiver registrado, está aqui embaixo. Você vai colocar seu e-mail lá, registrar. Quando tiver o beta, você recebe um e-mail e joga o jogo de forma antecipada. Vale avisar isso também. Turma, eu vou passar mais uma notícia durante o vídeo, mas vou deixar para o próximo porque o vídeo já está grande. Então fique ligado no próximo vídeo. Vai ser interessante também. E a gente passa as demais informações que a gente ficou para passar agora. Mas o vídeo já atingiu o tempo, porque senão fica chato. Então é isso. Comenta aí a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou, foi nóis. Tchau.